Smile and Learn As emoções são respostas com as quais reagimos ao que está acontecendo ao nosso redor. Elas podem ser de vários tipos, mas todas têm a mesma importância, pois nos permitem expressar e compreender o nosso estado interior e o das pessoas com as quais convivemos. As emoções têm uma duração limitada, ou seja, são passageiras. Isso significa que se em um momento dado nos sentimos de um jeito, por exemplo, tristes, não significa que sempre vamos nos sentir assim. É por isso que dizemos que as emoções têm uma duração curta e vão mudando. Nenhuma emoção dura para sempre. Agora que lembramos o que são as emoções, vamos aprofundar uma delas. O nervosismo. Você poderia me dizer o que é um nervosismo? O nervosismo é uma emoção que provoca tensão e pode ocorrer quando estamos preocupados com alguma coisa. Quando estamos nervosos, geralmente ficamos agitados e nosso humor fica instável. Algumas pessoas podem tremer ou até sentir um friozinho na barriga. Você já se sentiu assim? É uma emoção que, embora possa parecer negativa, também nos ajuda a nos adaptarmos a novas situações. O nervosismo nos coloca em um estado de alerta para lidar melhor com situações que não controlamos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de nervosismo. Imagine que amanhã é seu primeiro dia em uma nova escola. Como você se sentiria? Nervoso, certo? Quando estamos diante de situações que não conhecemos, que identificamos como perigosas ou que nos causam tensão, é normal ficarmos nervosos. Mas isso também nos permite ficar mais atentos. Podemos ficar nervosos quando temos que fazer uma prova, quando conhecemos alguém, pouco antes de uma apresentação de teatro, ou quando vamos ao médico e não sabemos o que ele vai fazer. Tenho certeza de que você já passou por algo assim em algum momento. É totalmente normal. O desconhecimento pode nos causar nervosismo. Quando você se sentir nervoso, tente se concentrar em respirar fundo várias vezes. Você verá como ficará mais calmo rapidamente. Mesmo que às vezes pareça que não, todas as emoções são necessárias. E é por isso que é muito importante aprender a ouvi-las e expressá-las, pois elas nos permitem entender como nos sentimos e assim podemos dizer para as pessoas com as quais convivemos. Além disso, se aprendermos a reconhecer nossas próprias emoções, também seremos capazes de entender melhor como os outros se sentem. Todos nós gostamos de nos sentir compreendidos e ouvidos, certo? Até a próxima! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo!